O presidente Lula criticou o conflito na Ucrânia, a corrida armamentista e os bilhões em recursos investidos na guerra. Em seu primeiro discurso a empresários em Bruxelas, na Bélgica, antes da cúpula América Latina Europa, Lula voltou a defender a paz e que os países ricos cumpram a promessa de investir recursos no meio ambiente. O presidente destacou o interesse dos países latino-americanos e caribenhos na preservação das florestas, no desenvolvimento econômico e na redução das desigualdades sociais. Somos detentores de um patrimônio natural único em termos de florestas, biodiversidade e água doce. Esta condição nos torna responsáveis pela gestão de riquezas, cuja preservação e exploração sustentável de forma inclusiva é imperativo nacional. Nos mandatos anteriores, reduzimos o desmatamento em 80%. Desta vez, assumimos o compromisso de eliminar o desmatamento da Amazônia até 2030 e já neste primeiro semestre o reduzimos em 34% em relação ao ano passado. Estamos lançando as bases para a reindustrialização do país com empreendimentos menos poluentes, com maior densidade tecnológica e com geração de empregos verdes e de qualidade. O Brasil voltou ao cenário internacional para contribuir no enfrentamento dos desafios do nosso planeta com uma crise das mudanças climáticas e o aumento das desigualdades. Vamos provar, como já fizemos no passado, que é possível produzir e crescer de forma sustentável e eficiente. Senhoras e senhores, precisamos enviar ao mundo um sinal de que as duas regiões da importância estratégica da Europa e da América Latina e Caribe estão comprometidas com uma agenda promissora. Uma agenda de paz, de cooperação, de ampliação do comércio e dos investimentos de geração de empregos e do crescimento sustentável. Quando temos muito dinheiro na mão de poucos, temos concentração de renda e poucas pessoas consumindo, enquanto muitas passam dificuldades. Com uma melhor distribuição de renda e dinheiro na mão de muitos, colocamos recursos na base da sociedade, ampliando o consumo e gerando oportunidade nos serviços, na indústria e na agricultura. Isso é verdade em cada um dos nossos países e, mais ainda, quando se pensa em escala global. O Brasil está fazendo a sua parte com uma estratégia de longo prazo, focada na credibilidade, na previsibilidade, estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade econômica e com estabilidade social. Somente assim é que a gente vai poder desenvolver definitivamente os nossos países. Esses são fatores essenciais para construir um futuro repleto de oportunidades. Muito obrigado. A regulação das plataformas digitais, defendida por mais de 40 entidades no Brasil, foi citada pelo presidente Lula na Bélgica. Ao apoiar uma cooperação internacional para lidar com a desinformação e a regulação do uso das plataformas digitais, Lula observou que políticas ativas de inclusão social, digital e educacional são fundamentais para a promoção dos valores democráticos e a defesa do Estado de direito. Lula disse ainda que, enquanto populações antes isoladas, têm agora a oportunidade de se conectar, de produzir conteúdo, de oferecer e consumir serviços, desafios importantes que requerem coordenação de nossos países e de nossas regiões.